Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo essas aulas revisionais e voltamos para o conteúdo inicial do nosso livro. E nesse conteúdo inicial, nós vivenciamos, lá do sétimo ano, a aula de hoje é referência ao sétimo ano, e nós estamos justamente no conteúdo que fala em relação à contribuição dos islâmicos para a nossa formação, como surgiu a religião islâmica, como ela se desenvolveu, como ela evoluiu, suas características, seus rituais, seus dogmas, suas regras. E isso nós iremos aprofundar na aula de hoje, mergulhar na aula de hoje. Então, na aula passada, nós já mencionamos, relatamos, sobre o expansionismo da religião islâmica, em relação à formação do povo que vai ocupar aquela região do Oriente Médio, inicialmente, do período pré-islâmico em que os habitantes da Península Arábica, que é a mesma coisa que os árabes, eles, aquela região ali, foi inicialmente, do ponto de vista religioso, eles tinham a crença no politeísmo, ou seja, eles estavam acreditando na crença em vários deuses. E, com o passar do tempo, as cidades foram se desenvolvendo, a base da economia foram as caravanas, e eles buscavam comercializar, principalmente, com os europeus e com os indianos, devido às suas especiarias, a caravana de comércio. E aí, nesse período, tivemos o surgimento do grande profeta, profeta, aquele que vai ter um sonho, em que, a partir desse sonho, Deus, segundo o relato dele, de Maomé, o nome dele é Mohamed, mais a tradução para facilitar para o português, ele é chamado de Maomé. E, retomando, ele teve um sonho em que ele deveria propagar mais uma religião, e essa religião iria se contrapor ao que estava vivenciando, ao que estava sendo cultuado naquele momento, melhor dizendo, que era o culto politeísta e Maomé, defendendo o culto monoteísta. E o islamismo começa a crescer, Maomé nasce na cidade de Meca, e ele começa a escrever e defender o culto monoteísta e negação do culto a imagens e a ídolos. E ele começou a conseguir converter as pessoas ao islamismo, passa também por um período de perseguições, de lutas, de conflitos, quando ele sai, deixa a cidade de Meca e vai para Medina, fugindo dessas perseguições, dessas lutas que ele começa a enfrentar. E chegamos aqui na página 13 e vivenciando em cima da chegada dele nessa cidade. E um dos grandes momentos, uma das grandes formas de entender o islamismo é você começar a perceber que eles têm uma crença gigantesca nesse Deus único e vai também defender, Maomé também passa a defender, além da crença no Deus único, a crença para iniciar, para consolidar a chamada jihad, que é a guerra santa. Ou seja, que mesmo para a implantação e a imposição da religião islâmica, teria que ser feita essa guerra santa com o objetivo de converter as pessoas, converter essas pessoas ao islamismo. Ressaltando também que os islâmicos não seguem o nosso calendário cristão, apostólico, romano. Tradicionalmente, eles não seguem, eles seguem um calendário lunar. Não sei se você já parou para analisar, para perceber essa curiosidade, que grande parte dos países muçulmanos possuem a lua lá na sua bandeira. Então, o calendário lunar é que eles seguem, porque no calendário lunar, o nono mês do calendário islâmico, referente ao calendário lunar, dá ali o início do chamado ramadã, que é o jejum, em que esse momento serve para reflexão. Os muçulmanos, eles não se alimentam enquanto houver o pó do sol, até quando o sol estiver posto, quando o sol se põe, quando vem o entardecer, quando vem anoitecer, é que os muçulmanos possam ali se alimentar durante 30 dias esse ramadã, esse jejum. Deu para entender aí? Foi nesse momento. E por que eles fazem esse processo de ramadã? Porque foi nesse período aí que Maomé começou, que ele teria recebido essas mensagens, essas revelações de Alá, dizendo que ele deveria propagar uma nova religião, e também iniciando através do jihad, que é a conversão, o objetivo de converter as pessoas ao islamismo. E também mencionei que vai haver um livro sagrado para os muçulmanos. Livro sagrado chamado Al-Corão. Não, existe, na verdade, existem dois livros. O Al-Corão e a Sunna. A Sunna é um texto que descreve a trajetória política, a trajetória religiosa, até a morte de Maomé. E o Al-Corão são concepções éticas e morais que os muçulmanos devem cumprir. Pois bem, na página 14, nós temos aí a doutrina islâmica, que fala assim, diz assim para a gente. O processo de crescimento do islamismo teve como personagem principal a figura de Maomé. Ele foi o responsável pela divulgação das ideias de Alá e de suas concepções de moral e ética religiosas. O próprio jihad foi decisivo para a consolidação do islamismo no Oriente Médio, principalmente na Arábia. Na Arábia. As concepções sobre o monoteísmo religioso e islâmico até então eram divulgadas oralmente. Nada era registrado em documentos. Foram os sucessores de Maomé que passaram a registrar tudo o que havia sido transmitido. Então, até então, nada do que Maomé havia defendido, havia divulgado, estava registrado em algum local, em algum livro. Não. Tudo era feito oralmente. Então, os sucessores de Maomé, que inclusive vão causar um sério problema para ele, até ele tem uma parte de culpa nisso, por conta dele não ter deixado, antes de morrer, quem iria seguir a sua linha de pensamento, as suas defesas teológicas. Ele não deixou. Então, o tio e o genro começaram a fazer essas disputas. Então, tivemos aí uma crise entre a família, os parentes de Maomé, por conta dessa linha sucessória. E ele não ter determinado. O sucessor vai ser esse, esse é fulaninho, meu tio vai ser meu sucessor. Vai ficar com ele toda a responsabilidade quando eu morrer da difusão, da expansão do islamismo. Ele não fez isso. Ele cometeu um erro. E vai fazer com que, após a sua morte, ele não fazendo antes da morte dele, não fez isso antes da morte. E quando ele vem a morrer, vai trazer uma série de consequências, de conflitos, porque um tio vai pensar de um jeito, o outro, o gênero, vai pensar de uma outra maneira, completamente difusa, completamente diferente do pensamento de um e de outro. Prosseguindo aqui, voltando para o livro, nós tivemos aqui, nós temos aqui a oportunidade de verificar os dois livros mais importantes que eu mencionei agora há pouco do islamismo. Ainda na página 14, que diz assim, sendo assim, registraram-se as ideias islâmicas em dois livros, a Sunna e o Alcorão. A Sunna, textos que descrevem a trajetória política e religiosa até a morte de Maomé. O Alcorão, textos sobre as concepções éticas e morais reveladas pelo anjo Gabriel para Maomé, divulgar na sociedade, usando, inclusive, o jihad. Vamos aí, repetir. O que é o Corão? Textos sobre as concepções éticas e morais reveladas pelo anjo Gabriel para Maomé divulgar na sociedade, usando, inclusive, o jihad. Eu já expliquei agora há pouco o que era jihad, a guerra santa. O Alcorão é o mais seguido pelos muçulmanos, que acreditam que o islamismo é a evolução, é a evolução do cristianismo e do judaísmo. Portanto, Jesus e os hebreus eram considerados profetas, que tiveram seu papel de doutrinação, de doutrinação. Mas, o testemunho de Maomé era de que Alá era o único Deus. O Alcorão estabeleceu pilares aos seguidores do islamismo, que se tornaram à base da fé muçulmana. São eles. São eles. As bases da fé muçulmana. Vamos lá. Repetir o testemunho de que Alá é o criador do universo. Outro item, já na página 15. Orar cinco vezes ao dia, voltado para a Meca. Então, o muçulmano viajou. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O muçulmano viajou. Como é que ele vai saber onde está apontado o Meca? Ele pega uma bússola e já mostra para ele para onde a Meca está voltada. E ele começa a fazer essas orações, no mínimo, cinco vezes ao dia. Reverter 2,5% de sua renda para pessoas necessitadas. Uma vez na vida, o muçulmano deve ir à Meca caso tenha condições de fazê-lo. Ou seja, não é aí uma obrigação você ir à Meca todo jeito. Convém você ir se você tiver condição. Se não tiver, tudo bem. jejuar no Ramadã, ou seja, jejuar no Ramadã, ou seja, não beber, não comer e nem manter relações sexuais durante o dia. Só à noite podem sair do jejum. Só à noite poderá se alimentar, não é? Sair do jejum somente durante a noite. Nós temos aqui, na página 15, duas questões interessantes que eu acho importante que a gente possa fazê-las agora. Diz assim, página 15, praticando conhecimento, primeira questão. Uma das religiões que mais crescem no mundo é o islamismo. Sem dúvida, trouxe diversas mudanças e, acima de tudo, uma grande ruptura política e religiosa no mundo árabe. Sendo assim, o que podemos concluir do islamismo? Resposta, é uma religião monoteísta, vírgula, fundada por Maomé, vírgula, que defende um conjunto de valores éticos e morais a serem seguidos por seus fiéis que foram transcritos para o Alcorão. Repetindo, é uma religião monoteísta, vírgula, fundada por Maomé, vírgula, que defende um conjunto de valores éticos e morais a serem seguidos por seus fiéis que foram transcritos para o Alcorão. Ponto. Dois. A religião islâmica foi originalmente pregada por Maomé entre os árabes da Península Arábica e hoje está presente em várias partes do mundo. Letra A. De acordo com sua leitura, quais são os cinco pilares básicos da fé muçulmana e sua relevância para o mundo islâmico? Qual é a resposta? Os pilares da prática do islã que estruturam a forma de viver do muçulmano são Atenção aí. Os pilares da prática do islã que estruturam a forma de viver do muçulmano são a fé em Alá a oração a fé em Alá vírgula a oração o interesse pelo necessitado vírgula o jejum e a peregrinação ameca pelo menos uma vez na vida se tiver condições para fazer se tiver condições não é se tiver condições na página 16 nós temos a letra B do segundo quesito que pergunta assim pergunta assim explique o processo de expansão árabe na idade média apresentando suas razões a resposta qual seria a resposta o crescimento populacional vírgula fruto da fixação dos árabes às margens de rios vírgula fundando cidades vírgula fez com que houvesse uma política expansionista que vírgula associada ao jihad vírgula visava conquistar fiéis ponto dessa forma vírgula o islamismo se consolidou chegando a conquistar inclusive vírgula muitos adeptos na península ibérica muitos adeptos na península ibérica não é? pois bem página 16 falando aí sobre o expansionismo islâmico a luta de Maomé consistiu em unificar os árabes sob a concepção religiosa islâmica e divulgá-la pelo mundo ou seja Maomé unificou os árabes sobre uma única religião sobre um único Deus sobre uma única visão de Deus então ele tem um mérito muito grande em fazer isso porque anteriormente os árabes estavam divididos no politeísmo várias interpretações de Deus várias interpretações com os deuses e agora nós temos um Deus único deu para entender? um Deus único de fato foi bem sucedido muito bem sucedido observe aí 32 tribos já haviam sido unificadas e convertidas o que não se esperava era sua morte justamente no momento de auge o que significa auge aí professor? no momento do apogeu no ponto máximo do expansionismo islâmico quando esse ponto máximo é atingido ele vem a falecer isso vai ser uma perda como eu já falei anteriormente nessa aula e isso vai ocasionar uma série de dificuldades porque ele não delimita não vai delegar alguém não vai encaminhar alguém para ser o seu sucessor e os parentes dele se acham na possibilidade de ser sucessor e vão começar a entrar em conflitos e vão ter visões diferentes que vão prejudicar o islamismo que por conta disso vai ter as suas correntes vamos dizer assim a corrente sunita e a corrente xiita a corrente sunita que mergulha se baseia no livro da suna e a corrente xiita é a corrente mais radical o islamismo radical e a questão da guerra santa é levada de uma forma muito intensa muito séria deu para compreender? o que não se esperava era sua morte justamente no momento de auge do expansionismo islâmico isso se deu em 632 o que gerou uma grave crise para determinar sua sucessão em outras palavras em outras palavras na página 16 quem deveria assumir o controle político e religioso quem quem vamos prosseguir aqui indo para a página 16 muito bem na página 16 nós vamos nos deparar com este mapa que vai nos apresentar o processo de expansão árabe pelo mundo ou seja o muçulmano aliás a religião islâmica não fica tão somente na região arábica ela vai se espalhando por outras regiões observe aí que vai chegar inclusive na península ibérica na Europa não é acredito que vocês já sabem o que significa península ibérica é a união de portugal de espanha passando também pelo estreito de gibraltar e segue aqui no norte da áfrica então a expansão do território aliás expansão do islamismo é uma coisa irremediável não tem mais volta vai crescer vai atingir outras e outras regiões do mundo tá bom assim? deu pra entender? temos aí na página 17 dizendo assim várias foram várias foram as teorias para alguns o sucesso de Maomé deveria ser um líder das tribos coroachitas local onde Maomé nasceu outros entendiam que o sucessor deveria ser um parente direto ali primo de Maomé resolveu abrir mão do título para o sogro de Maomé Abu Beké que inclusive foi responsável por registrar a vida de Maomé bem como seus feitos bem como seus feitos dessa forma ele foi eleito o primeiro califa primeiro califa primeiro chefe o califado era um sistema de governo político político que consistia numa monarquia bastante centralizada esse sistema foi instaurado após a morte de Maomé o califa Abu Beké governou apenas dois anos pois morreu em 634 mesmo assim conseguiu consolidar a unificação das tribos e o Jihar conseguiu unificar as tribos e o Jihar ainda na página 17 nós iremos prosseguir da seguinte maneira observem o mapa os domínios aí aí gira de Maomé o deslocamento dele fugindo de Meca para Medina observe tudo isso aí temos então o expansionismo ainda na página 17 o expansionismo iniciado no califado de Abu Beké e continuado por outros califas foi bem sucedido e em quase 30 anos já havia exercido o controle sobre a Pérsia a Mesopotâmia a Palestina a Síria e o Egito a Síria e o Egito baseado no Alcorão esse Jihad inicialmente foi tolerante quanto aos costumes dos povos dominados inclusive as propriedades e as práticas religiosas que seguissem o monoteísmo religioso mais precisamente o judaísmo e o cristianismo seriam respeitados olha aí voltando aí baseado no Alcorão esse Jihad inicialmente ele foi tolerante quanto o permissivo não é? entendia dando tolerância permitindo quanto aos costumes dos povos dominados inclusive as propriedades e as práticas religiosas que seguissem o monoteísmo religioso mais precisamente o judaísmo e o cristianismo seriam respeitadas então nesse momento aí o judaísmo e o cristianismo seriam respeitados os povos que cultuassem religiões politeístas teriam de se converter ao islamismo se não eram condenados à morte além disso todos os povos dominados eram obrigados a pagar impostos e tributos ao califado islamita depois desse crescimento político depois desse crescimento político e econômico gerado pelo expansionismo islâmico várias disputas internas pela sucessão dos califados enfraqueceram enfraqueceram a organização política o que a gente compreende aí ele vai inicialmente respeitar as duas religiões que surgiram primeiro e que ele bebe na fonte ele quem? Maomé ele é influenciado perfeito? ele é influenciado pelo judaísmo e pelo cristianismo para escrever as teorias do islamismo ele é influenciado deu pra entender? só que ele não a religião agora a religião islâmica não vai permitir que existam religiões politeístas e obriga a essas pessoas a se converterem ao islamismo e quem não se converteu ao islamismo poderia ser condenado a morte não é? então a gente percebe que o islamismo vai se expandir com uma dose de derramamento de sangue não é? derramamento de sangue vamos lá organização política ainda na página 17 desde a morte de Maomé as disputas se intensificaram houve apenas um momento de tranquilidade durante dois anos justamente durante o governo de Abu Bekir que havia sucedido Maomé essas disputas levaram à morte o califa ao mar da dinastia Omíada e o califa otman quando Ali o primo de Maomé assumiu o poder também foi assassinado em 661 o que levou os Omíadas de volta ao poder essa crise interna dividiu os islâmicos em dois grupos por motivos étnicos políticos e religiosos que até hoje que existem até hoje os sunitas muçulmanos ortodoxos que reconhecem os quatro primeiros califas como os líderes ilegítimos e aceitam tanto o Alcorão como a suna e já os xiítas que acreditam que o sucessor só poderia vir da família dos descendentes de Maomé chamados de imas ou imanes e consideram apenas o Alcorão como livro sagrado não é? Então os xiítas ou Betseguem seguem de forma muito rígida o Alcorão enquanto que os sunitas administram são um pouco mais moderados e entendem como a suna como sendo também um livro importante junto com o Alcorão bem meus queridos eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento o conteúdo histórico do sétimo ano e que a gente na próxima aula possa nos aprofundar desenvolver mais esse conteúdo sobre o islamismo e todas as suas consequências as suas dinastias e como ela vai colaborar vai nos perceber o entendimento de como o islamismo bebeu também na fonte do cristianismo como Maomé também foi na fonte cristã para estabelecer essa nova religião monoteísta que vai impor as pessoas a se converter a sua religião tá bom assim beleza espero que vocês tenham entendido compreendido o conteúdo qualquer dúvida me procure pelo aplicativo tá bom pessoal tchau pra vocês e até a próxima tchau